Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Ministério da Saúde, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem outras informações a respeito do anúncio feito agora há pouco sobre os números da tuberculose no Brasil. Carandina? Renata, como a gente viu, acabou agora há pouco a entrevista coletiva do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o balanço dos casos de tuberculose no Brasil e sobre esse assunto a gente vai conversar com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, aqui do Ministério. Secretário, bem, a gente viu aí, a gente acompanhou pela entrevista e pela divulgação dos dados que diminuíram os casos de tuberculose no Brasil, uma redução nos casos de tuberculose e também nos casos de mortes causadas pela tuberculose. A que se deve essa redução? Olha, nós estamos tendo nos últimos 10 anos, principalmente, uma redução sustentada de cerca de 1,8% ao ano. Nos últimos dois anos, a gente aumentou essa taxa de redução, mas acreditamos que isso é resultado, primeiro, de uma maior descentralização das ações do programa, treinamento, apoio para que as equipes de saúde da família façam diagnóstico dos casos e acompanhem as pessoas que estão em tratamento. Isso diminui muito o abandono do tratamento. A tuberculose, ela precisa de pelo menos seis meses de tratamento. Muitas pessoas começam, quando melhoram, já no primeiro e segundo mês, abandonam o tratamento, o que é muito ruim, porque elas voltam a transmitir a doença e o caso delas, quando retorna ao sistema de saúde, já é mais grave. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa descentralização tem sido muito importante. Segundo, o próprio impacto da melhoria das condições sociais no Brasil. Tuberculose, qualquer pessoa pode ser cometida por tuberculose, mas nitidamente a gente tem uma concentração de casos naquelas áreas mais pobres da cidade, porque aí nós temos duas, três famílias vivendo, às vezes, no mesmo ambiente, às vezes a gente tem uma casa com oito membros de uma família em 20, 30 metros quadrados, a gente não tem janela, a gente não tem uma eração suficiente, a nutrição também não é adequada. Então, com tudo isso, a gente tem uma possibilidade maior de haver a transmissão. Por isso, a gente acredita que a combinação da maior descentralização do programa com a melhoria social que o país experimenta nos últimos anos são os grandes responsáveis por essa melhora dos índices, tanto de incidência como de mortalidade. Secretário, o ministro disse que os números são para serem uma marca, mas não são para comemorar ainda. Apesar da diminuição, a doença ainda preocupa as autoridades de saúde no Brasil? Sim, ainda preocupa, porque principalmente nos grandes centros urbanos, nas capitais, nas regiões metropolitanas, nós temos muitas pessoas que têm uma situação particularmente vulnerável para a tuberculose. Primeiro, nesses locais é maior a infecção do HIV e pessoas com HIV, a infecção oportunista mais frequente entre portadores do HIV é exatamente a tuberculose. Por isso que associar os dois programas é uma estratégia prioritária para o Ministério nesse ano de 2012. Isso é porque eles têm a imunidade já reduzida? Exatamente. Muita gente entra em contato com o bacilo que causa a tuberculose, o bacilo de cor é uma bactéria, mas ela fica contida. Alguma coisa no organismo da pessoa ao longo da vida, por exemplo, uma infecção pelo HIV que faz a defesa do organismo diminuir, faz com que aquilo que estava contido acorde, digamos assim, e passe a ser uma infecção ativa de tuberculose. Então, nós temos toda essa preocupação nos grandes centros urbanos, a população vivendo em rua, que é maior nesses grandes centros urbanos, o problema do uso de drogas e a própria situação de moradia na periferia dessas grandes cidades. Então, é para comemorar a melhora sempre, mas dizer que a tuberculose ainda é um problema de saúde pública. Nós ainda temos quase 70 mil casos novos todos os anos e, principalmente nas grandes cidades do Brasil, quem tosse por mais de três semanas tem que ir no médico, porque pode ser a tuberculose. E quem começa o tratamento tem que tomar a medicação até o último dia para ficar totalmente curado. E como é que é feito o tratamento? O tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS, né? O tratamento é oferecido gratuitamente. A pessoa, quando começa a tomar a medicação, praticamente que imediatamente ela para de transmitir. Isso é importante porque muita gente não procura a unidade de saúde porque fica com medo do estigma. Será que eu preciso ficar separado da minha família? Eu preciso separar dos meus colegas de trabalho? A pessoa que começa o tratamento, essa não tem nenhum risco, não tem nenhum problema para transmitir para os outros. O problema são aqueles que não estão sendo identificados e tratados. Então, é muito importante receber o tratamento durante os seis meses em que ele dura, geralmente, e a equipe de saúde da família, a família, a igreja, a associação comunitária, precisa apoiar essas pessoas para que elas consigam terminar o tratamento. O Ministério está lançando em cinco capitais, uma em cada região do Brasil, uma outra estratégia para apoiar esse tratamento que é quem tem celular, e hoje em dia nós já temos mais de 240 milhões de celulares no Brasil, quem começa o tratamento vai receber todos os dias, começando em cinco capitais, mas até o final do ano nós queremos expandir para todo o Brasil. A pessoa vai receber todo dia uma mensagem lembrando, olha, lembra de tomar o remédio de tuberculose, é importante. A mensagem vai variando a cada dia, mas é uma mensagem sempre para lembrar a pessoa de tomar o remédio. Isso também porque a tuberculose, se não tratada, pode levar à morte, né, secretário? Pode, a tuberculose não tratada pode levar à morte e a pessoa que para o tratamento, ela, mesmo que ela esteja se sentindo melhor, mas a tuberculose vai voltar e pode voltar mais grave, que é a tuberculose multidroga resistente, que é uma forma muito mais difícil de tratar e que pode, inclusive, levar à morte. Bem, secretário, o senhor falou dessa ação das mensagens via celular, o governo também apresentou, a gente viu aqui agora há pouco, a campanha que vai ser veiculada esse ano, uma campanha de conscientização da população e houve um aumento substancial de recursos aí da ordem de, no ano passado foram investidos mais de 70 bilhões de dólares, milhões de dólares, perdão, no combate à tuberculose aqui no Brasil. Quais são as outras ações que o governo prevê agora para esse período daqui para frente, enfim, de combate e controle da doença? Olha, fortalecer a parceria que nós estamos com o Ministério da Justiça, né, a população prisional, a população que vive em presídios, ela tem uma incidência de tuberculose muitas vezes maior do que o da população em geral, né, porque ali você tem confinamento, muita gente no mesmo espaço pequeno, então a transmissão da tuberculose é muito mais fácil no presídio do que na população em geral. E, além de ser um problema de saúde dentro dos presídios, mas com as visitas, a família dessas pessoas também adoecem tuberculose e terminam também levando para a comunidade. Então, nós temos uma parceria com o Ministério da Justiça que, por exemplo, está lançando essa semana um novo manual com orientações arquitetônicas e de engenharia para orientar toda a reforma e construção de presídios no Brasil, né, além de integrar as ações de tuberculose dentro da saúde prisional. Nós estamos com essa atividade dos consultórios para a população vivendo em situação de rua, já são 100 consultórios no Brasil, que estão fazendo uma abordagem mais ampla, vendo a questão do uso da droga, do crack, do álcool, mas também vão inserir a própria questão da tuberculose dentro das ações que oferecem para essa população de rua. Nós estamos expandindo o treinamento das equipes de saúde da família, já temos mais de 3 mil inscritos no curso que nós oferecemos, é um curso online de graça e é um curso que pode qualquer médico, enfermeiro de saúde da família se capacitar e passar a atender melhor e acompanhar melhor os pacientes. Então, tem um conjunto de ações com base no alerta à população, no alertar aos profissionais de saúde, que muitas vezes esquecem que a tuberculose pode ser o diagnóstico para uma pessoa que está com a tosse prolongada, fazendo com que a gente dê sustentabilidade a essa redução e consiga, vamos dizer assim, ter todos os municípios do Brasil igualmente comprometidos com a redução dos índices. Muito ótimo, agradeço então aqui a participação do secretário Jarbas Barbosa, secretário de Finanças e Saúde aqui do Ministério da Saúde, Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto